Oiê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, domingo, vamos ter vídeo de comprinhas. Quem tava com saudade aí de vídeo de comprinhas, levanta a mão. Temos poucas e boas comprinhas na Rene e na C&A. Então, bora começar. Vem comigo. Eu quero começar com esse vestido lindíssimo que eu trouxe pra casa. Ele é um vestido de tule da Rene. E eu peguei no M, tá? Que é a minha numeração normal aí na dona Rene. Principalmente em vestidos e calças. Então, é um vestido bem leve. Olha só, tem uma transparência, mas ao mesmo tempo tem um forro bem bom e bem longo. Ele tem um tom, assim, de pink, tá? E uma estampa bem bonita, com os coraçõezinhos. Ele é da A Collection e tem manguinha. A manguinha estruturada e mais transparente também. Tem um elástico aqui e na cintura, pra dar aquela forma no corpo bonita, não é? Ele é bem levinho. Eu gosto desses vestidos de tule pra usar com uma peça mais pesada. No caso, uma bota. Essa é uma bota oeste. Bem básica, porque ela é de uma cor só. É da Satinato, couro legítimo e muito confortável. Lembrando que essas botas que não tem zíper, é bom pegar um número a mais pra poder ficar confortável no pé, tá? Pra poder entrar com facilidade. gente. Gostei do tamanho dela, porque ela tem um cano intermediário, não é? Nem muito baixo, nem muito alto. Gostei. Ficou super charmoso aqui com o nosso vestido. E vamos pro próximo look. Bora lá comigo. Agora eu adicionei uma jaqueta que eu trouxe da C&A. Aquela jaqueta que a Boca Rosa fez, a campanha. Então, eu experimentei nos provadores, uma do tamanho G, mas acabei trazendo a Amy. Eu até falei pra vocês. Eu experimentei duas vezes, em duas lojas diferentes, essa jaqueta, de tanto que eu gostei. E ela tem um bolso, parece bolso de... o bolso da trás, não é? Da parte de trás da calça jeans. E ela fica bonita, fechada e aberta. A Amy ficou super confortável. Gostei porque ela é estruturada e bem cropped. aqui ela parece o cós de uma calça. E, como eu falei pra vocês, é a Amy, tá? Não vou falar preço, porque eu já falei nos provadores, mas, se tiver curiosidade, vou deixar os links aí pra vocês no box de descrição e no primeiro comentário afixado. Lembrando que na C&A eu tenho um código de consultora Ursula Angel, que dá 10% de desconto nas suas compras. E na Rene, o Angel, ele tá valendo apenas pra primeira compra no site, tá? Uma vez por CPF. Fora isso, o cupom está desativado, mas tem as promos rolando aí, principalmente especial de inverno, que termina hoje. Se eu não me engano, termina hoje à meia-noite. E tá com várias promoções de 20% off. Eu vou deixar a lista aí pra vocês também, tá bom? É isso. Ah, não, hoje é dia 23, né? Isso. Então, vai até amanhã a promoção de inverno da Rene, com 20% off, usando o cupom favoritos20. Isso mesmo. Hoje é dia 23 de abril. Às vezes, a Angel confunde os dias da semana, os dias do mês. É uma loucura. Mas ficou bom, não é? Então, com a botinha, look bem de outono, um outono suave, né? Não muito frio, como é o caso do Rio de Janeiro aqui. Dá perfeitamente pra enfrentar o outono, o inverno. Às vezes, só com uma jaquetinha jeans ou um blaze. Ou um blaze nada muito pesadão, não. Ok, gente? É isso. Amei esse look e vamos pro próximo. Esse conjunto eu trouxe pra casa quem viu no último provador. Inclusive, no último provador, eu esqueci de colocar um vestido jeans que eu coloquei na capa do vídeo, mas acabei esquecendo de colocar o take dele na hora da edição. Peço desculpas. No próximo vídeo da Rene, o vestido jeans vai entrar, com certeza. Quem tiver curiosidade, eu acho que ele ainda tá rolando nos stories do meu Instagram, tá? Porque lá os stories valem por 24 horas. Mas quem não for do Instagram, aguarda que eu vou trazer o vestido no próximo vídeo da Rene, do provador da Rene. Aqui, gente, olha só esse conjunto da Blue Steel de calça pantalona cintura alta, levemente clochar com os botões, não é? Fazendo destaque. Ela é muito linda. O conjunto todo é de viscolinho, bem gostoso. Tá amassado, porque tava na sacola. E a blusa de lastex na frente e atrás e manga bufante. Gostei porque tem um tom claro e vai dar pra usar bastante. Sigo com a bota e só vou precisar fazer a bainha. Vocês concordam? Tá muito grande. Vou levar pra minha costureira fazer aí e ficar perfeito. Isso aqui rapidinho ela faz. É isso. Vamos pro próximo. E não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram. Eu tenho um grupo no WhatsApp pra vocês não ficarem perdidas aí nas promos da Rene. Sigam, porque tem promo da Rene, tem promo da C&A. E você que gosta de pagar barato, entra no grupo, que eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês, no box da descrição e no primeiro comentário fixado. Bora pro próximo. Na comprinha eu trouxe esse blazer da C&A pra casa. Lindíssimo. Ele tem uma pegada mais larguinha. Ele não é acinturado, tá vendo? Ele é mais blazer de verão. E ele é de linho, bem confortável. Eu gosto desse estilo de blazer pra usar com tênis, com jeans e ficar bem estilosa. Amo essa cor, kit. Uma das minhas cores favoritas. E ele é forrado e ele é tudo de bom e eu peguei no M. E se tiver link dele eu vou deixar aí pra vocês, tá bom? Mas vale super a pena. Eu mostrei também nos provadores ele. Muito lindo. Tem aí vídeo. Coloquei com tênisinho que combina. Esse tênisinho aí é da Marisa, mas é antigo, não tem link. Essa calça aqui é da Rene, também é antiga. Só que eu acho que ela ainda tem link. Não sei ao certo. Blusinha da Rene, tudo antigo, gente. A peça principal aqui da comprinha é mesmo o blazer. Eu fiz o look de baixo só pra vocês, não é? Verem com cores que combinam, vamos dizer assim. Inclusive, eu vou usar essa base também pra mostrar a próxima comprinha da Rene. Vamos lá ver. Agora, novidade fresquinha, fresquinha. Eu nem cheguei a mostrar nos provadores ainda. Isso aqui vai ser em primeira mão aqui no vídeo de comprinhas. Essa jaqueta novidade da A Collection de PU, nesse tom de azul bebê. Gente, ela é muito linda. Tem a manguinha bufante estruturada. O PU dela é super leve, forradinho. Só tem nessa cor azul bebê, não é? E eu achei bonita. Eu trouxe a M pra casa. Faz conjunto com um short saia, se eu não me engano. É uma saia. Eu nem cheguei a experimentar, gente. Porque eu tava de saída, já tava indo, saindo da loja. Aí eu vi e eu não sei se é a saia, se é short saia. Enfim, de qualquer maneira, eu levaria mesmo, como eu levei só a jaqueta, porque eu achei muito curto, sabe? A saia dele. Mas eu vou experimentar lá nos provadores pra vocês. Gostaram? Ela é muito linda, não é? É muito romântica, como a Collection gosta de fazer as suas peças. Tem um detalhe da ontinha aqui. Fica bem estruturada e ela é leve. Mais uma pecinha, uma jaqueta aí diferenciada da nossa Reni, que eu amei. Peguei na M e essa tem link. Tem? Acho que tem link. Eu vou deixar aí pra vocês se tiver. Espero que tenha, não é? Eu tô falando, mas eu não tenho certeza se tem link, não. Porque eu não botei nos vídeos ainda, então realmente não sei. Saberei daqui a pouco quando eu sentar aqui pra editar o vídeo. Vamos pro próximo. Nossa última comprinha, Blazer da Cortelli. Todo de algodão. Adoro. É um linho, um algodão muito bom esse tecido. Não é aquele tecido de poliéster, sabe? Ou de crepe que eu tenho, mas eu prefiro mil vezes esse tipo de tecido. Muito mais confortável e o toque dele, ai, é muito gostoso. Eu adoro esse tipo de blazer, que é o mesmo daquele ali do... O laranja que vocês estão vendo no fundo. Então, continuei com o look aqui. Voltou a bota, que tem tudo a ver. Coloquei um laranja aqui também pra ficar mais quente, não é? Poderia ser uma blusinha branca e a combinal. Uma begezinha bem clara. Blazer no tamanho 42. Ele é acinturado, forrado e ele faz conjunto com uma calça, que vocês já viram, não é? Quem fez meus vídeos sabe que tem a calça fazendo conjunto, uma pantalona muito bonita. Não trouxe, porque eu gosto muito de usar com jeans esse tipo de blazer. Principalmente quando tem padronagem, estampa. Então, eu não costumo usar estampa com estampa. Já usei. Já usei. Mas, hoje em dia, eu prefiro usar uma peça lisa com estampada. Quando se trata de blazer, tá? Não de conjunto, de blazer. É isso. Vocês entenderam, não é? É isso, gente. Gente, muito aprovado esse blazer. Recomendo aí pras meninas que estão procurando um blazer pra você agora no outono, diferente, que tem a padronagem da moda, que é o xadrez. E esse marrom tá lindo, tá bem chocolate, gostoso, confortável. Ele é... Tem ombreira, estruturado. E é isso. Nota 10. É um blazer, sabe? Sem dizer nada, assim, negativo. Só coisas positivas dele. Muito bonito mesmo. Aqui vai com várias peças de baixo. Calça preta, calça marrom, calça beige, calça branca, bermuda. Inclusive, eu tenho uma bermuda de PU marronzinha, que depois eu vou fazer look com ela, usando esse blazer. Vai ficar bom. E a bota? Tive essa ideia agora. É isso. Muito obrigada pela companhia nesse domingo de todos vocês. Espero que vocês tenham curtido. As minhas comprinhas foram poucas, mas foram boas. Combinado? Sempre poucas e boas. E é isso. Comprando mais, eu venho aqui e faço mais vídeo pra vocês, tá bom? Beijo no coração. Fique com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.